Olá, meus amiguinhos. Bem-vindos ao Zig-Zag. Vamos continuar, vamos. Mas primeiro, super mega like, subscreva, ativa o sininho. Nós estamos em The Last of Us. No último episódio encontramos o Bill. E ele agora vai nos ajudar a arranjar uma bateria para formos um carro a andar. Espera-lhe descer com o tio Tommy. Meu Deus, esta menina é a cura, é o segredo para este holocausto que está a acontecer neste mundo. Bora, aqui andaram-me a queimar. Ah, zombi, chonés, bora, vamos embora. Então, é por aqui. Depois deste portão. Depois deste portão é território novo para mim. Ah é? Ah, é território novo. É território novo. Vamos ver se temos que fazer alguma coisa. Ei, ei, vocês ouviram isto? Calados. Se podemos fazer alguma coisa. Não, mede aqui que não. Ok, claro. Temos bombas de explosivos que ainda nunca usamos. Rapid Joe. Caraca, ali está um, meu. Como é que está ali um? Como é que eu vou? 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 Ok, ok, arrebentamos com eles com as bombas de pregos. Ei, olha. Ainda estamos vivos. Pois estamos, mas agora vamos lá ver o que é que isto vai dar. Ok, arrebentamos com estes com as bombas de pregos. Mas isto está cheio deles por aqui, amigos. Eu não sei, como é que a gente vai chegar àquela bateria. Bora, 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 bora. Ok, este foi e este foi também. Um coquetê, um molotov. Ok, ok. Bora, mais dois, mais dois. Mais dois, já foram. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Toma. Toma! Toma! Acho que já está. Bom trabalho. Ainda não estamos chatos. Já está, já. Ok, já está, mas não estamos chatos, não é? Ok, aqui está um taco baseball. Não, é um pau. Escudo é um transformative. Quem vai chegar aqui. Excelência está fechada. Aqui está fechada, portanto é por aqui. Ok, não vai ter esgotamento. Não consigo abrir com a faca. Não, não consigo abrir com a faca. Espera, tenho a chave desse portal. Já podias ter dito meu. É melhor avançarmos em silencio. Ok, é melhor avançarmos em silencio. Calma, calma. Calma, calma. Não sei. Eles vão por ali. Ver o que é que se passa ali. E nós vamos em frente. Vamos em frente. Não estavas a brincar não. Toma, garrafa. Deixa passar. Não está, mano. Estás cheio deles. Corredores. Ok, vamos aproveitar com este. Aqui. Ok, este já está. Bora, 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 bora. Há coisas boas? Há coisas boas? Há coisas boas? Há coisas boas? Ok, aqui. Há coisas boas? Há coisas boas, bora, 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 bora. Eu quero... Esta. Agora, agora, agora. Lepteens ir agora, não? Lepteens ir agora, não. Lepteens ir agora. Lepteens ir agora. Lepteens ir agora! Lepteens ir agora. Lepteens ir agora, não? Lepteens ir agora. Se vocês me dessem uma arma é que eu queria ajudar a acertar alguns destes cabrões. Cala-te. Está calada. Eu também acho que devíamos dar uma arma à miúda. Mas... Ninguém me ouve. Ninguém me ouve. Está presa do outro lado. Por que é que não passamos por aqui? Na porta dos gays. Joel a decisão é tua. Ok. Passar pela porta dos gays. Bora, 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 bora. Nós devíamos dar uma arma à miúda. Ok Bill. Há mais daqueles clicadores no interior da casa. Ainda não nos viram. Não se levantem. Cuidado. Ainda não nos viram. Não se levantem. Vamos trocar a arma para esta. Deixa eu ver se posso fazer qualquer molotov. Não. Vamos para fazer距 Ife. Vamos fazer até. Vamos lá. Vamos aqui, vamos. pra passar pra dentro de casa aí não. . . . . . . e aí a e aí E é que isto são aqueles que vão morrer. Ok, o Bill ajuda bastante. Calma. Ok, matamos estes caras todos. Fica muito longe Bill. Já estamos perto. Vamos ter de nos despachar. Entramos, tiramos a bateria e saímos logo. Não quero ficar preso ali. Ok, já percebi. Ok, é uma cena rápida. Entramos, tiramos a bateria e saímos logo. Aqui não há nada. É por aqui. Só para ver que estas visões têm alguma coisa útil. Vem aqui. Ok, vamos tentar subir. Vamos por cima do relote. Devemos ficar bem. Vamos, vamos, vamos. Temos ir àquela barraca. Ok, ok, ok meninos. Bora, 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 bora. Ok. Quem deixou isto aqui? Tens amigos na cidade? Não. Mas tenho uma ideia de quem possa ter passado por aqui. A escola fica do outro lado desta casa. Vamos entrar. Anda, Ellie. Ok, vamos passar aqui pela cozinha. Está aqui umas gavetas. Para abrir. Boa, 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 boa. Coisas úteis. Sim. Estou só a ver se há aqui alguma coisa boa. Arcos. Arcos não. Flechas. Ajude-me com isto. Bora, bora. Puxar o portão. É naquele camião que há a bateria meu. Está um motel lá em cima. Tentem não fazer barulho. Está um motel lá em cima. Tentem não fazer barulho. Não vai ser fácil não. É um motel de todo lado. Não. Não vai ser fácil não. Não dá para postar. Não dá para postar. Ok, calma, calma. Calma. pedi-me de ajudar a intentar. Agua? Calma, calma. Calma... Calma. Calma, calma. A Viola de ajudar este. Vá! Matamos um monte deles. Voa. Voa. Amor! Fica bom! Não faz ninguém mal a área ali! Espera um visto! Não! Bem, foi muito mais fácil do que eu pensava. Vocês estão escondidos noutro sitio? Bem, não vamos abusar da sorte. Como é que entramos? Eu não acho que foi assim tão fácil. Ok, como é que entramos aqui? Alguém disse uma escada no autocarpo. Uma escada no autocarpo? Vamos subir e eu duto a escada. Alguém deixou uma escada no autocarpo. Vamos ajudar ela a subir e ela manda a escada cá para baixo. Simples! 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 Não morras aí em cima. Obrigada Bill. Estamos bem. Só temos de chegar ao capô do camião. Capô do camião. O camião está dentro da escola. Como é que vamos entrar? Agora... A bateria e depois temos de sair logo. Foda-se! Estão um monte voados nestas pintas aqui. A porta está atragada! Não vai aguentar! Toma este teu. Ah, mas eu tenho de acabar com estes gajos! Ah, temos uma entrada! Uou, deixa eu estar! Muita por cima vem clicadores! Toma! Palhaço! Não vai aguentar! Bill, desbaixa-te! Ok, a porta não vai aguentar, mas não vai aguentar! Isto já está! Temos que colocar uma arma que eu acho que acabei a chegar... Vazio! F***, não dá lá a bateria! Bill, para onde? Bill, onde? Tanto faz, aqui não! Prepara-te para correr, anda! Eu vou conseguir a passagem! Bora, 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 bora! Vamos tentar agir furtivamente, passar aqui a fundo, sem te vir nos ver! Ok, 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 passamos aqui nestes perímetros! Afastem-se deles! Afastem-se deles! Basta ir aqui, aqui! Bora, bora, bora Basta iri aqui! Basta ir, bora! ...por que é a última están perdida! Toma, toma! Toma, toma! Ajuda-me a abrir isto Bill! Não há bateria! Vem mais a caminho! Barrica às portas! Vem mais a caminho! Vem mais a caminho! Isto não vai te lhes formular! Ah, isto só não é verdade! Uou! É só uma má garada que é esta cara! Bora, 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 bora! Bora, bora! Caraca! Ai, Jesus! Não vai te lhes formar! É só uma garada que não vai te lhes formar! Tchau, não vai te lhes formar! Vou te lhes formar! Tchau, 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 tchau! Ok, 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 ok! Ok, 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 ok! Vem comigo. Ok, já levou bons tiros. Ok, agora vai para a cidadeira. O gajo não morre, meu. Fogo! Já está meio trombone. Toma caraças! Este foi do caraças. Sei lá qual era o problema dele. Foi infectado há muito tempo. São os ascos. Ascos. Ok, percebi. Odeio interromper a vossa aula de biologia. Mas será que podemos sair daqui? Ok, deixa-me só usar aqui o medic kit. Porque isto está complicado. Vamos para o cima destas bancadas. Ajuda-me a subir Joel. Ok, vamos subir aqui. Vamos pessoal. A bateria é que não apareceu, meu. A bateria é que nós precisávamos. É que não apareceu em lá nenhum, não é? Ok, vamos. Joel, atrás de ti. Ah, que merda. Eu trato nisso. Ah, que graças. Só falta um. Só falta um. Só falta este. Ah, que merda. Eu odeio aquelas coisas. Mas tudo é para subir, meu. Ok, eu roubaste-os. Vamos, toca a subir. Ah, fogo. Puxa-me. Puxa-me para cima, meu. Não podias ter puxado antes de eu andar aqui. Você não está com os gás! Por aqui! Aqui somos alvos fáceis! Está aqui mais uma estrada! Continua! Estou atrás de vocês! Vamos subir, vamos subir! Vai, vai, vai! Sobe, caraças! Ok, saca a escada! Porquê tínhamos ido para uma zona quando estamos infectados? Estou bem, hein? Porquê tínhamos de andar à procura da bateria? Ah... acho que vou investigar este lado da casa. Bill? Alguém teve a mesma ideia, roubaram umas coisas todas. Então e qual é o plano B? Devias estar agradecido por ainda respirares. Este era o plano A, B e C e até o Z, foda-se! E além disso, diz à Tess que pode ficar com este trabalho... Não o tragas a Tess para a conversa! Ela não tem nada a ver com... O que é? Conhece este gás? Frank. E quem é o Frank? Ele era o meu parceiro. Só esse idiota é que usaria uma camisa destas. Ele foi mordido. Aqui... E aí? Acho... Acho... Que não queria transformar-se... Por isso. Ai... Acho que não. Há tudo bem... E aí? Enfim... Não há um bom motor. Vá... Não tem nada... Eu vou... She said. A bateria está morta. Mas as células funcionam. Ou seja? Ou seja, empurramos, ligamos o motor e o alternador recarrega a bateria. É o teu palpite? Ouve, crias um plano P. Isto é o melhor que vais ter. No que estás a pensar? Que tu conduzes e nós empurramos. Porra, são mais coisas minhas. Ok, e para mim não há nada? E então? Tu vais roubar as minhas merdas e fugir? É isso Frank? Devias investigar a casa. De certeza que vais encontrar mais coisas. É isso que eu já estou a fazer, não? Eu grito por ti. Espera aí, te apanhei aqui uma carrada de porcaria de boas. Ok, uma nota. Um bilhete do Frank. O que é que diz? Alguma coisa interessante? Não. Ok, nada de espetacular. Será que é lá em cima? Vamos ligar a lanterna. Aqui há comprimidos daqueles para melhorarmos. Aqui é a garagem. E há umas escadas aqui para cima. Aqui não há nada. Há umas escadas aqui para cima. Estão tapadas. Estão tapadas. Vamos ver aqui. Ok, temos 5 comprimidos só. Ok, porque eu gastei. Não dá para medurar aqui. Não dá para fazer faca. Ainda podemos fazer isto. Podemos fazer coquetel molotov. Ok. Vamos coquetel molotov, que é sempre bom. Eu não vou usar agora. Eu não vou usar agora não. Ok. Vamos chegar aqui. Pronto. Estou pronto. Bill, eu encontrei isto e achei que te devia dar. Caiu uma nota do Frank. Era isso que sentias. Então vai-te foder Frank. Idiota de merda. Estás pronto? Estou pronto. Vamos a isto. Estás pronta? Bora. Agora, como é que vamos empurrar o carro? Vamos abrir o portão, não é? Vamos aqui atrás. Ok, Bill. Vamos lá. Bill abre o portão e comece já a empurrar. Em segunda era pior. Já fiz isto. Deixa o pé na embreagem. E quando começarmos a andar... Eu sei usar uma embreagem. Mas como é que tu... Sabes o que mais? Não interessa. Não faças as neiras. Ok, Ellie. Prepara-te. Agora. Pisa agora. Pisa agora. Pisa. Oh, não deu. Perfeito. Ei. Muito bem, miúda. Não deu. Bill, não estás a ajudar. Ellie, vamos tentar outra vez. Vamos tentar outra vez. Vamos lá. João, está do outro lado. A vossa esquerda. Oh, merda. É melhor, é melhor. Comentarmos com aquele, não é? Vamos tocar melhor. Bora, bora, bora. Agora é descer. Empurra. Empurra. Perto da casa. A vossa direita. Anda. Não temos muito tempo. Toca a empurrar. Bora, 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 cara. Que graças. Conseguiste-me. Deste-me. Poderam para ti. O que é isso, Joel? Ok, está do outro lado. Acredito. Toma. Toma. Tira-me este cabarelo de cima de mim. Já vou. Já vou. Vamos levá-lo para o monte. Ok, mas deixa-me ir buscar isto. Eu acho que vai aparecer mais porcaria. Ok, aqui não há mais nada. Não há nada. Bora, bora empurrar, não é? Não vai que aí atira. Bora. Ok, Ellie. Prepara-te. Prepara-te que atira. Vai baixar mais os bloqueadores. Ok, Ellie. Pode desligar. Não há nada. Ouviste este som, Bill? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Isso quer dizer que faz infertácio também a vida. Vamos entrar na merda do cabelo. Toma. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui, mas não está fácil. Vamos parar. Desc实! A怖 AAAAAAA! AAAAAAAH! Vamos, 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 vamos! Joel, deixa-os! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vamos, é deixá-los! Vai, afuera! Escaparam deste inferno cheio deles, amiguinhos! Pode ser aqui! Para! Não desligues, ok? A miúda quase nos matava. Fogo! Tais de admitir. Fez a parte dela lá atrás. Vocês não se vão safar. Toma! O que é? Não calculas quantos carros ainda têm combustível. Obrigado. Ok, há uma mangueira para tirarmos combustível dos carros. Sobre aquilo do teu amigo. É uma cena difícil. E eu... Estamos quites? Estamos quites. Então toca a bazar da minha cidade. Ok! Vamos à procura do Tommy! O que é? O que é? O que é? Ok, eu sei que não parece, mas isto te acelê muito bem. Só tem um problema. Olha aqui. Vês? Continua. Dei fins em aberto. Onde é que arrejaste isso? Na casa do Bill. Isto estava tudo espalhado pela casa. O que mais trouxeste? Bem... Toma. Isto traz-te algumas lembranças? Sabes, era ousado antes do meu tempo. Mas é uma chave. Opa. Bem, é melhor que nada. Oh, acho que o teu amigo vai sentir falta disto esta noite. Tem um pouco para leres, mas as fotografias são interessantes. É ali se não é para criança. Uau, como é que ele é capaz de andar por aí com esta coisa? Deita isso fora, rola. Aguenta os cavalos. Quero ver porque é que fazem tanto alarido. Ah, porque é que há páginas coladas? Ah, eu estou só a gozar contigo. Ah, eu estou só a gozar contigo. É deusinho, meu. Vittelsboro. Sabes o que mais? Isto até nem é mal. Tenta dormir um bocadinho. Ok. Eu estou cansado. Ah, adormeceu logo. Problemas. O que foi? Eu estou cansado. Calma. Calma. Por favor, ajudem-me. Não vamos ajudá-lo? Bom, já o sinto, Ellie. Ah, então e aquele gajo? Ah, nem está ferido. Oh, salmado está bem. Ah, eu estou cansado. Ah, eu estou cansado. Ah, eu estou cansado. Ah! 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 Ah, estou bem. Ah, estou bem. Estou bem. Então sai. Depressa. Manda cá, merda! Larga-me, monstros de merda! Ah! 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 Uuuuh! 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 Caraca! Já vais ver, palhaço! Uuuuh! 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 Filho da puta! O que é que se passa com este gajo? Uuuuh! Uuuuh! Cuidado! Uuuuh! 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 Está pronto, meu! Por aqui... Aqui mesmo! Vem a matar-me! Cuidado! Uuuuh! Uuuuh! ikka! Uuuuh! aaaaaaah! Uuuuh! Uuuguuu! , Uuh! Uuuuh! Uuuu Educ совершенно... Uuuuguu... Uuuuuc... E o Loto Car? Loto Car, Loto Car! Cobram! Vou avançar! Oh, merda! Não é que a gente torna com esse vestuário, não? Coctelho Molotov. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tentar fazer um coletivo. Estás morto, Cabral! Coctelho! Oh, foda-se! Toma! 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 Ok, 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 ok. Mais um. Opa! Fogo! Tem calma, Ellen. Isto não está fácil. Eles são muitos. Ok. Acho que eram os últimos. Estás bem? Eram os últimos, amiguinhos. Temos de sair daqui. Mas este episódio vai ficar por aqui. Portanto, vamos sair daqui no próximo. Link na descrição. Vamos dar uma olhada no próximo episódio e ver se encontramos aqui alguma coisa e bora. E depois seguimos. Adeus! Muito obrigado por estar-vos aí. Até à próxima. Fui!